A Agência Nacional de Águas tem uma parceria com a França no monitoramento por satélite dos principais rios brasileiros e o acordo tem ajudado na criação de políticas públicas para o setor. O monitoramento das águas via satélite permite que situações de seca ou até de cheia dos rios sejam detectadas com antecedência, o que ajuda a evitar maiores riscos para a população. Nós temos condição com isso de fazer uma avaliação dos possíveis aumentos dos níveis dos rios com antecedência ou de baixo na época de seca, claro que em rios de grandes portes, e assim passar para a defesa civil que pode tomar algumas providências no sentido de evitar ou minimizar os defeitos dessas cheias ou secas. As situações de emergência, elas necessitam dados para entender o que está acontecendo, para poder prevenir as populações dos perigos que podem acontecer e também gerenciar melhor os dados. Nesse painel, na sede da Agência Nacional de Águas, cada pontinho colorido representa um local que está sendo monitorado. Atualmente, seis satélites monitoram os grandes rios do país, principalmente na Bacia Amazônica. E esse sistema Hidrossat, fruto da parceria entre Brasil e França, é considerado único no mundo, capaz de medir o nível e a qualidade de rios em locais de difícil acesso. Isso só é possível porque os sensores que avaliam a situação dos rios ficam dentro dos satélites e não em terra, como nos sistemas tradicionais. Os satélites enviam dados diários automaticamente. Esses dados são analisados por especialistas da Agência Nacional de Águas e disponibilizados na internet a cada oito dias. Qualquer pessoa pode ter acesso. Se a população sabe dessa informação, se ela tem acesso, ela vai ter mais confiança também da informação e depois das políticas que vão chegar para, por exemplo, o racionamento de água. Mais informações em ana.gov.br